Música Olha, olha o trem Vem surgindo detrás das montanhas azuis Olha, olha o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho errou Olha, já é bem Vou levando aqui tantos chamados que sabem o trem Olha, olha o trem Não precisa passagem do mesmo Pra trás do trem Vem pra chorar Vem pra ar e soltar Vem pra infinitar Vem pra ar e soltar Hoje o trem está chegando Está chegando na estação É o trem Nas sete horas É o trem Mas o trem Olhe o trem Já não há mesmo céu que você conheceu Pode passar Vem Olha que céu, com o céu carregado, rajado, suspensual Vem, é o sinal, é o sinal das fronteiras, dos anjos e dos campeões Olha, a gente, desliza no céu, entre ruas e triunfas Olha, a gente, desliza no céu, entre ruas e triunfas Vem, é o sinal da minha mãe, desliza no céu, entre ruas e triunfas Olha, 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 olha Olha, 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 olha É melhor que você vença, eu sou seu escravo É melhor que você vença, eu sou seu marido que não posso partir Como as pedras que morrem na praia, meu filho a teu lado Sem saber, eu saber se a vida me trouxe, eu já pude viver Lembrei o meu dedo, meu dedo, meu dedo da chuva Pois na chuva, no mundo, na terra, nas forças do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida É tuas cartas, me choram, sacírias, meu mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente, aceitando a mentira E os teus olhos, tem-se mais pra mim, teu padre falou Hoje, quando eu julguei, meu amor, eu trago ainda mesmo Hoje eu sou o mundo, meu dedo, esse mundo é feliz Eu amarei, meu dedo, meu dedo, meu dedo Eu perdi o meu dedo, meu dedo, meu dedo da chuva Hoje, eu sou o mundo, meu dedo, meu dedo, meu dedo Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Entre as pedras que choro, as guias do mesmo lugar Entre as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Entre as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Não, não, não Não, não